Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! É sensacional, quando ela mexe o bumbum, vai até o chão, me deixa maluco. Ela desce, ela quica, fica, rebola, ela sobe, ela empina, trava, me olha. Passa na frente da tua casa, vi você com as amigas, cê tava empolgada. Perdendo a linha, ouvindo o Dinho do Sul, aí que eu notei. Que você dança demais, eu me impressionei. Que você dança demais, eu me apaixonei. Uau, uau, tá sensacional. Vai no chão, vai no chão, sensacional. Vai no chão, vai no chão, sensacional. 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 É sensacional, quando ela mexe o bumbum, vai até o chão, me deixa maluco. Ela desce, ela quica, fica, rebola, ela sobe, ela empina, trava, me olha. Passa na frente da tua casa, vi você com as amigas, cê tava empolgada. Perdendo a linha, ouvindo o Dinho do Sul, aí que eu notei. Que você dança demais, eu me impressionei. Que você dança demais, eu me apaixonei. Uau, uau, tá sensacional. Vai no chão, vai no chão, sensacional. Vai no chão, vai no chão, sensacional. Sensacional. B.J. Ruizu é o fenômeno, o terror dos modinhas. É sensacional. É sensacional, quando ela mexe o bumbum, vai até o chão, me deixa maluco. Ela desce, ela quica, fica...